Veja bem, o que a gente precisa para o MoodCast funcionar? MoodCast em Layer 3, a gente precisa o PIN, Protocol Independent MoodCast. A gente precisa o Underlay Routing. A gente precisa, o que mais? O modo, se vai ser Sparse Mode ou se vai ser Dense Mode. E a gente precisa do Rendeables Point. Isso é o que a gente precisa configurar para garantir que o PIN vai funcionar. Ah não, faltou um carinha aqui, né? LD3, habilitar MoodCast. Então, isso que a gente precisa fazer para que o MoodCast funcione em Layer 3. Quando você vai fazer Troubleshooting em MoodCast, se os caras pedirem lá e falarem, pô, faz esse Troubleshooting, você vai ver no CCIE, vai cair só doido, adoidado. Você vai ter que fazer Troubleshooting em MoodCast. Como que você faz Troubleshooting? Primeira coisa, verificar se você tem MoodCast Routing habilitado, verificar se você tem PIN habilitado em todas as interfaces que falam com a sua topologia. Inclusive, a gente fez um Troubleshooting assim. Nós não tínhamos MoodCast habilitado em nenhuma das interfaces e o fluxo estava morrendo em algum lugar. Essa interface aqui tem que ter o mesmo modo de PIN que a gente está usando no nosso Core. Eles têm que falar a mesma coisa. Esse carinha aqui, a nossa VLAN 71, ela também tem que ter o mesmo modo do MoodCast habilitado. E, além disso, se eu usar o Sparse Mode, que é o modo do PIN que a gente poderia estar utilizando, eu tenho que garantir que ele tenha o quê também? Que ele tenha configurado aqui um Rendevolts Point. Se eu usar o Sparse Mode, certo?